Bom dia, povos e povas. Vocês já falaram com Deus hoje? Já foi ou tá difícil? Tá difícil, mana? Deixe não. Vá, vá logo. Porque se a gente não pedir a misericórdia de Deus todo dia, o que seria de nós? Ai, vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Olha aqui, o meu café da manhã. Uma tapioca com queijo, presunto. Tá, querida? Porque hoje é dia de trabalho. Até eu me tornar milionária, tá? Ai, eu falo assim, mas eu falo brincando, pessoal. Porque eu sei que... Ai, o que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então a gente tem que estar mais próximo de Deus. Porque a coisa mais milionária que existe é a gente ter uma intimidade com Deus. Eu disse pras pessoas que estão muito curiosas que eu ia falar hoje do café. O café que eu tô tomando é esse aqui, ó. Café Life, rico em cromo. Eu vou explicar pra vocês já já sobre tudo, mas deixa eu tomar o meu café. Deixa eu só te falar, mana. Depois que eu venho tomando esse café que foi iluminado por Deus, dado pra minha mãe, maravilhosa. Mãe, te amo. As coisas mudaram. Por quê? Ele é super natural. Não é nada de remédio, gente. Para com isso. Não é nada de remédio. Mas ele tirou totalmente a compulsão por comida. Principalmente por doce. Gente, eu ficava que nem um rato aqui, ó. Que nem uma galinha atrás de milho, querendo comer algo doce. E depois que eu tomo esse café... Tá aqui o meu café, ó. Aqui o meu café. Depois que eu comecei a tomar o café... Gente, eu tô assim, ó. Aí todo mundo fica me perguntando... E aí, quantos quilos você já emagreceu? Quatro, amiga. Já emagreci quatro quilos. Tomando café e, lógico, reduzindo o alimento. Porque não adianta você tomar um café que te ajuda e você come que nem um porco. Então eu reduzi quatro. Mas eu acho que foi muita água, muito líquido. Porque eu tinha engordado muito. Mas deixa eu comer que eu tenho que sair pra trabalhar. Falo com vocês já já. Eu disse que eu ia terminar esse vídeo de hoje. Que não é mais hoje. Já é dois dias depois. E eu não terminei nada. Olha o que eu vou comer. Uma saladinha, ó. Com queijo branco, blá, blá, blá. Se você quiser saber como eu fiz essa salada, comenta aí embaixo que eu vou fazer um vídeo especial. Pra vocês falando como é que eu faço essa salada. Vou comer juntamente com dois pedacinhos de carne. Feito pela minha sogra. E eu disse que eu ia falar sobre o café. Não vou falar sobre o café. Sabe por quê, pessoal? Porque eu andei estudando. É muita coisa pra falar. Então eu vou deixar um link aqui embaixo. Você clica lá e vai direto pra algumas pessoas que sabem explicar de A, B, C, D. Tudo bem direitinho. Porque se eu for explicar, gente, eu enrolo demais. Outra coisa, meu povo. Eu estou numa correria. Mas uma correria. Sabe por quê? Porque eu vou dar de milionária, sabe aonde? Em Londres. Eu vou ver o casamento do príncipe Harry e da mulher lá. Esqueci até o nome dela. Que teve muita sorte. Virou princesa. Vai virar princesa. Então eu vou assistir o casamento. E aí eu estou numa correria. Ajeitando. Está acontecendo muita coisa. Assim, tudo de uma vez só. E eu já tinha programado essa viagem faz um tempo. E vocês vão junto comigo. Eu vou vlogar lá. Eu vou passear lá. Eu vou ver esse casamento. Que vai ser bapada, amiga. Mas, pessoal, por hoje o vídeo é só. Porque muita coisa pra fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Como vocês viram, eu vou comer isso aí. Está dando super certo. E o povo quer saber quantos quilos eu já eliminei? Cinco quilos eu já eliminei. Tomando, sabe o quê? O meu cafezinho. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Acesse o link aí embaixo. Que lá eles vão... Eles falam tudo sobre o café. Tá? E está tudo explicadinho melhor do que eu falando. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. E, por favor, peço a oração de todos vocês por mim. Pela minha família. Em nome de Jesus. Tchau.